Oi turma, nós vamos agora para a correção das atividades de matemática. Bom, mas para começo, ali as atividades da página 4, a primeira questão. Toda a página 5 vai depender muito do número que vocês escolheram, então eu não tenho como corrigir aqui para vocês, só no caderno de vocês para saber qual foi o resultado. Mas é meio que pessoal, vocês escolhem o número entre 125 e 187. A única coisa que deve estar, que eu posso corrigir e dizer para vocês, é que todos os números, tanto do quadro verde, desse quadro verde, como esse quadro vermelho, os números devem ser iguais. E aqui também, do quadro vermelho e do quadro amarelo, esses dois números têm que ser iguais. Mas é de escolha de vocês. Agora eu vou corrigir com vocês as atividades da página 6, a terceira questão inteira. Vamos lá, vamos começar com a letra A da segunda questão. Agora, sem usar a calculadora, resolva e complete as operações de cada item com os números que estão faltando. Ele nos deu esse número aqui, na letra A, na letra A da terceira questão. Página 6. Vamos lá, ele deu 236 vezes 6. Vamos resolver isso aí. 6 vezes 6 é igual a 36. Sobe o 3. 3 vezes 6, vezes 3, 18. 18 mais 3, vamos lá? 18, 19, 20 e 21. Aí a gente sobe o 2. 6 vezes 2, quanto que é? 12. Quanto é que é 12 mais 2? 12, 13, 14. Então, nós já temos o primeiro resultado, 1.416. Só que aí do lado, ele traz isso aqui para a gente, 6, e embaixo, 236. Eu preciso fazer uma conta? Se vocês analisarem, a gente sabe que o inverso da multiplicação é a divisão. Então, se 236 vezes 6 é 1.416, eu sei que 1.416 dividido por 6 é igual a 236. Pronto, primeira questão, letra A é só isso. Vamos para a letra B? Vamos lá, letra B. Eu tenho 7.392 dividido por 3. Como é que eu faço esta conta? Vamos lá. 7. 7 eu consigo algum número multiplicado por 3, que chega perto de 7? Eu consigo um 2, porque 2 vezes 3 é 6. Fica 1. Eu abaixo o 3. Quanto que é um número multiplicado por 3 que vai chegar perto de 13? Eu vou saber, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Opa! E 3 vezes 5, 15. 15 já passa. Então, cabe um 4 aqui. 4 vezes 3, 12. 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. Eu posso vir e abaixar o 9. Na tabuada do 3, tem algum número que chegue perto do 19? Vamos lá. A gente já sabe que 3 vezes 5 é 15. E 3 vezes 6, é 18. E 3 vezes 7, 21. 21 passa de 19 e 18 é um número a menos. Então, eu vou colocar um 6 aqui. 3 vezes 6, 18. 1 menos 1, 1 menos 1, 0. 9 menos 8, 1. Eu vou baixar o 2. Opa! Eu sei que 4 vezes 3 é 12. Então, aqui cabe um 4. 4 vezes 3, 12. Zerei. O resultado é 2.464. Bom, ali do lado, ele já traz isso aqui pronto para a gente. 2.464 vezes 3 é igual a 7.392. Então, o inverso da divisão é a multiplicação. Vamos agora para a letra C. O que ele traz na letra C para mim? 1.477 vezes 25. A gente já trabalha essa multiplicação. A gente ainda não trabalhou ela bem específica. Mas eu vou fazer devagarzinho aqui para vocês entenderem como é que é. Primeiro, a gente vai pegar esse número aqui e multiplicar por todos esses, tá? Então, vamos lá. 5 vezes 7 é 35. Então, a gente põe o 5 e sobe o 3. 5 vezes 7 é 35 novamente. Mais 3, vamos lá. 35, 36, 37, 38. A gente põe o 8 aqui e sobe o 3. 5 vezes 4, 5 vezes 4, 20, mais 3, vamos lá. 21, 22, 23. Põe o 3 aqui e sobe o 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 5, 6, 7. 7, 385, 7, 385. Tá, a gente já fez o 5. Agora, a gente precisa fazer o 2, certo? A gente vai multiplicar o 2 também por todos esses números aqui. Porém, a gente está trabalhando com essa casinha aqui, o 2. Então, o resultado, 2 vezes 7 é 14. Eu vou colocar o 4 embaixo da linha do 2. 2 vezes 7, 14. E aí, eu vou lá e coloco o 1 aqui em cima, porque eu tive que subir. Novamente, 2 vezes 7, 14. Mais o 1 que subiu, vamos lá. 14, 15. Eu coloco o 5 aqui e subo novamente. 1, 2 vezes 4, 8. Mais o 1 que subiu, 8, 9. Ok. 2 vezes 1, 2. Eu passo o traço embaixo e vou somar esses dois resultados. Olha só. Eu comecei com o 5 aqui, porque eu estava fazendo a multiplicação do 5. Então, o resultado começa abaixo dele. Quando eu vou trabalhar com o 2, o resultado eu começo colocando na linha do 2 também, abaixo dele. Vamos lá. 5 mais nada, eu só abaixo o 5. Quanto que é 8 mais 4? Vamos lá? 8, 9, 10, 11, 12. Aí, eu coloco o 2 aqui e subo 1. 5 mais 3. Quanto que é? Vamos lá? 5, 6, 7, 8. Mais o 1 que subiu, 9. Quanto que é 9 mais 7? Vamos lá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E eu subo 1. 2 mais 1, 3. Eu tenho 36.925. Aí, do meu lado, ele tem isso aqui, o símbolo da divisão, um 25, que é este número aqui, e embaixo 1.477, que foi o número que eu utilizei para multiplicar. 1.477 vezes 25, é 36.925. Então, quanto é que é 25? Quanto que é 1.477 vezes 25? É 36.925. Pronto! Vamos para a letra D? Opa, está demorando para focar. Vamos para a letra D. Na letra D, ele traz 4.052 dividido por 2. Vamos lá. Algum número multiplicado por 2 dá 4? Sim. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Vamos lá. 2 vezes quanto que vai dar 0? 0, porque 2 vezes 0 é 0. Certo? Mesmo que tenha dado 0, eu não posso baixar direto 5. Eu tenho que dividir o 0, tá, turma? Vamos lá. Vou baixar o 5. Que número perto multiplicado por 2 vai dar 5? Nenhum. Mas, eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu venho aqui, 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Aí, eu baixo o 2. Que número multiplicado por 2 vai dar 12? 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 12 menos 12, 0. Então, eu tenho 2.026. Só que ali, no nosso número, ele já entrega para a gente assim, ó. 2.026 vezes 2. Eu preciso fazer essa conta? Se eu já tenho aqui, 2.026 vezes 2 é igual a 4.052. 4.052. Ele só quer que a gente entenda nessas contas que o inverso da multiplicação é a divisão e o inverso da divisão é a multiplicação. Vamos agora corrigir a página 8, começando pela letra B. E, vamos lá? Pensei em um número, pensei em um número e multipliquei por 12. Vamos começar. Ponto de interrogação, porque ela pensou no número e não sabemos qual é. Vezes 12. Ela multiplicou por 12. O resultado, não sabemos, pois ela diz assim, ó. Dividi o resultado por 12, novamente. Quanto que deu? Certo? Esse probleminha, ele não necessariamente tem uma solução. Porque ali embaixo, ela vai falar assim, como você explica esse resultado? Escreva seu raciocínio nas linhas abaixo, depois de conversar com a sua turma e seu professor. Na realidade, se vocês repararem, nós temos o vezes e o dividir. Ou seja, ela usou a operação inversa. Então, se eu quiser colocar assim, 2 vezes 12 é igual a 24. Aí, eu posso vir e reverter. 24 dividido por 12 é igual a 2. Ambos têm 12. Ou eu posso fazer assim, 1 vezes 12 é igual a 12. 12 dividido por 12 é igual a 1. Então, o nosso raciocínio, a nossa explicação é que ela usou apenas a operação inversa. Vamos agora para a letra C da questão. Pensei em um número e multipliquei por 4. Vamos lá? Pensei em um número, não sabemos qual é. E multipliquei por 4. E deu 44. E 4. Ok. Nós temos o número que foi multiplicado e o seu resultado. Em que número eu pensei? Qual foi o número que ele pensou? Simples. Vamos lá para a resolução mais simples. A gente pega o 44 que está no final e coloca aqui na frente, pois é o número que temos como resultado. O próximo número que nós vamos usar é o 4. Mas qual é o símbolo? Qual é a operação que nós vamos usar? Se na frente dele está uma multiplicação, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir por 4. Peguei o 44, coloquei aqui na frente, peguei o símbolo que nós temos da operação aqui e inverti. De multiplicação, ele passou para a divisão pelo 4. Igual, vamos lá? 44 dividido por 4. Eu vou colocar o 1 aqui, porque 4 vezes 1 é 4. 4 menos 4 é 0. Nós vamos baixar o 4 aqui. Novamente, coloco o 1 aqui. 4 vezes 1, 4 vezes 1 é 4. 4 menos 4 é 0. Então, qual é o número que ele estava pensando? Ele estava pensando no 11. Simples essa, né? A letra D dessa questão também é pessoal. Vocês têm que inventar um problema com operações inversas, multiplicação e divisão. Agora, nós vamos para a questão da página 9. E é a questão... Essa aqui é a página, tá, turma? Página 9. Questão número 5. Vamos lá. Vou ler para vocês. Agora, use o outro modo que você aprendeu para encontrar um valor desconhecido. Lembre-o como este exemplo. Pensei em um número, dividi esse número por 7 e o subtraí por 49, certo? Então, ela pensou em um número, ok? Dividiu esse número por 7. E o resultado, ela subtraiu por 49. Aqui, a gente não sabe o resultado. Ela só fala que pegou o resultado e subtraiu por 49. Aí, esse resultado subtraído por 49 é que deu 91. Qual foi o número que ela pensou aqui no inicial? Vamos lá. Escrevemos as operações citadas e usamos os desenhos para representar os valores. Lembra que ali no quadrinho amarelo que a gente estudou, essa gotinha aqui, ela representa o número que a gente quer descobrir. E quando é apresentado quadrado ou estrela, esses aqui é só para auxiliar, certo? Então, a gente quer encontrar este número aqui. Então, o que a gente faz primeiro? Resolvemos um de cada vez. Então, a gente sempre começa pelo final, tá? O que a gente vai fazer? 91, que é o resultado que nós já sabemos, e vamos fazer pelo 49. Qual é o símbolo que está na frente do 49? É a subtração. Então, ele vai vir para cá como adição. 91 mais 49. 49. Quanto que dá 91 mais 49? Nós sabemos que 91 mais 49 é... Vamos fazer essa sominha? 9 mais 1, 10. Sobe o 1 aqui. 9 mais... O 9 mais o 4 dá 13. 13 mais 1, 14. Então, 140. Já descobrimos qual é o número que vem aqui. Então, eu vou apagar. Nós já sabemos que aqui é 140. Ok. Lembra que ela fala bem assim? Peguei o resultado e subtraí por 49. Então, o resultado dessa conta aqui também é 140. Agora, a gente consegue resolver, pois temos dois números aqui. Eu pego 140, certo? Que foi o resultado. E vou fazer alguma coisa em relação ao 7. O que eu vou fazer? Se o 7 aqui está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Quanto que é 140 vezes 7? 7 vezes 0? 0. 7 vezes 4? 28. Então, a gente deixa o 8 aqui embaixo e sobe o 2. 7 vezes 1? 7. Com 2, 7. 8, 9. 980. Então, a gente descobriu qual é o número lá da frente. E esse número é 980. Viu? Se a gente fizer por etapas, a gente consegue resolver a conta bem tranquilamente. E aí, de baixo, ele só fala, vamos conferir, complete as sentenças matemáticas. Então, a gente já sabe que a gotinha equivale a 980. Ela foi dividida por 7 e deu 140. Fechou a primeira etapa. Depois, ele pergunta, então, quanto que é 900 dividido por 7? 140. 140 menos 49 é igual a 91. E, então, deu certo? Sim, deu certo. O número pensado é 980. Pois, fazendo os cálculos, nós obtemos 91. Certo, turminha? Permanecendo com dúvida, após a explicação, peçam para a profe que eu monta um videozinho para vocês. Explico ali direitinho. Abram uma videochamada com vocês. Tá bom? Beijos e até mais. Beijos e até mais.